Música, ousadia e muito talento. Foi isso que as bandas formadas por alunos do Departamento de Música mostraram na concha acústica da UNB. O projeto faz parte da disciplina prática em conjunto. Durante o semestre, os alunos montam um disco completo e ensaiam semanalmente. As apresentações que marcaram o primeiro dia de aula na UNB foi resultado de muito trabalho. A gente precisa dar um pouco de liberdade, de autonomia, porque quando chegar fora da universidade, eles vão ter que montar as bandas deles e saber como ensaiar, saber se organizar, sem pressão de professores que estão o tempo todo definindo, agora volta, não, ensaia essa parte, eles também têm que aprender a ter essa autonomia e independência. Então eu trabalho muito com isso, com eles. Às vezes eu estou presente no ensaio, mas eu não falo nada. Eu fico deixando que um líder suja e organize isso. E funciona muito bem. A banda Ninfetas do Além sabe bem como é a rotina de ensaios. Formada por meninas e meninos, o conjunto trouxe cor e movimento para a disciplina. Na verdade é um espaço de experimentação muito enriquecedor. A gente tem disponibilidade de ter estúdio, a gente tem disponibilidade de ter sala de ensaio. São matriculadas na matéria artistas, artistas para fazer a arte da página, o logo. Então com a disciplina a gente consegue meio que catalisar isso. E como a gente está bem no começo, a gente consegue experimentar ter essa estrutura. No fim da disciplina, os alunos têm que entregar um show completo. No total foram seis bandas, mas quem veio aqui assistiu as sete apresentações. As contas não batem, mas é que dessa vez os professores também subiram ao palco. Geralmente a gente não vê os professores se apresentando, faz um curso e não vê os professores. Eu acho que essa foi uma oportunidade boa para a gente vir aqui e mostrar um pouco do que a gente faz como professor. Às vezes a gente fica meio ali no giz, no quadro negro e acaba perdendo um pouco a essência do que a gente sempre fez, que é estar tocando, estar se apresentando. Tchau!